O dia 11 de julho entra para o calendário da segurança pública em Pontes Lacerda com a inauguração do Centro de Monitoramento Integrado. A cerimônia contou com a presença de representantes da PM, Polícia Judiciária Civil, da Promotoria de Justiça, do Corpo de Bombeiros, do Consegue, da UAB, da Câmara Municipal e da Prefeitura de Pontes Lacerda. E ainda a presença dos batalhões com policiais do 18º, da Força Tática e da Guarda Mirim. Logo após a fala das autoridades, aconteceu o descerramento da placa inaugural do investimento do Centro Integrado, que teve um custo de R$ 107.115,89, sendo R$ 57.395,00 em materiais e mão de obra e R$ 49.756,89 em equipamentos imobiliários. O presidente do Consegue, João Ramires, pontuou as parcerias em Pontes Lacerda e os bons resultados em prol da segurança. Com a união de todos, a gente tem, graças a Deus, uma sociedade unida. Os órgãos de segurança pública hoje são unidos, um depende e faz com que o outro ajude ao trabalho. Então a gente vê um Ministério Público, um Poder Judiciário hoje, que realmente faz um trabalho de apoio à sociedade. E o Consegue fazendo essa central de monitoramento é só para poder melhorar a segurança pública. Espero que os comerciantes, as pessoas, realmente façam adesão a esse trabalho, porque é uma central de monitoramento que realmente tem um resultado positivo, não só na prevenção dos crimes, mas também na elucidação dos crimes. O promotor de justiça disse que esse é um caminho sem volta, um investimento em tecnologia no auxílio à segurança pública. Ali é assim, inteligência e tecnologia. Então o monitoramento é uma realidade nas principais cidades mundiais para combate à criminalidade, para prevenção. Então essa foi uma ideia que nasceu com o empresariado local, depende do empresariado local para crescer, mas foi realizada por meio do Conselho Comunitar de Segurança, é a central de monitoramento, já há uma parte da cidade já é monitorada hoje, mas a intenção é expandir e o projeto já nasce com a possibilidade de expansão. Essa ferramenta que o consegue, viabilizou para nós, policiais aqui em Pontos e Lacerda, por meio do Ministério Público e do Poder Judiciário, ela viabiliza que o policial consiga otimizar o tempo dele de serviço. Então é de extrema relevância, a gente pretende prestar um serviço de qualidade ainda melhor para a população de bem aqui de Pontos e Lacerda, com mais essa ferramenta que está sendo disponibilizado para nós. Agora, doutor, caso seja flagrado algum crime de trânsito ou mesmo um crime contra a vida, poderá ser usado nos tribunais? Mas qualquer imagem que estiver sendo captada aqui vai ser sim utilizada para uma investigação criminal se tiver esse fim. Importante salientar que nesse momento somente policiais, militares e civis vão estar fazendo esse acompanhamento com toda a responsabilidade que o cargo impõe, uma vez que inevitavelmente deve se deparar com situações de intimidade, e isso vai ser preservado e utilizado somente para fins criminais ou de infração administrativa de trânsito. Segundo o delegado regional, a cidade está coberta nos quatro cantos. Tudo está coberto aqui em Pontos e Lacerda por essas câmeras. E ainda pode ser melhor servida se empresários ou até mesmo um cidadão particular comum tiver disposição de linkar a câmera dele aqui. Como é que isso é feito? Depende, qualquer pessoa que tem uma estrutura de câmera, na sua casa ou no seu comércio, você pode ligar quantas câmeras você quiser, não precisam ser todas, por exemplo, pode ser uma só do lado de fora da residência. Mas basta que essa câmera tem que estar ligada em uma nuvem, na internet. Essa imagem dessa câmera tem que estar sendo reproduzida lá. Se essa pessoa autorizar, ela vai ser incluída aqui, daí a disponibilidade de mais três monitores, para que essas câmeras sejam visualizadas por aqui também. Terá custo? Esse custo fica a cargo da pessoa que quiser disponibilizar. Eu não sei estimar agora, mas é um custo que não é caro. É um custo do serviço de colocar essa imagem na nuvem. Mas vamos dizer que, por exemplo, numa rua, que moram lá, 15 famílias nessa rua, é possível que se disponibilize duas câmeras dessa rua, uma para cada lado. E os moradores ali vizinhos, eles podem arcar com essa despesa. Por exemplo, é uma forma de ainda assim aumentar a segurança naquele perímetro, com os policiais fazendo a vigilância daquele ponto. O comandante regional da PM falou das expectativas com relação ao trabalho com a implantação do centro de monitoramento. Ela minimiza a nossa ostensividade, ou seja, ela faz com que a pressementaria esteja em todos os lugares ao mesmo tempo, sem aquela presença física. Não precisamos de uma viatura no local. Tendo a câmera, a amplitude que a gente alcança é muito maior. A população está convidada a participar desse processo, desse novo momento da segurança pública. Olha, sempre esteve, certo? Agora é mais um motivo para que ela venha participar. O presidente da Câmara aproveitou para parabenizar o envolvimento de todos na implantação do centro de monitoramento. Graças a Deus, né, nós temos que só parabenizar. O CONSEG, a Promotoria de Justiça, a Polícia Civil também, todas as forças de segurança, né, pelo trabalho, pelo empenho. Então, esse centro de monitoramento, essa central, com toda certeza, vai beneficiar a população de Pontos Lacerda, trazendo um pouco mais de sensação de segurança e eu tenho certeza vai melhorar ainda mais, auxiliar no trabalho da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros, que tanto tem feito pela comunidade de Pontos Lacerda. Já o prefeito Alcino Barcelos, ao destacar a importância do investimento no centro de monitoramento, lembrou que a segurança é de responsabilidade do Estado. A gente sabe que o Estado, que sem dúvida alguma é o grande responsável pela questão da segurança de cada matogrossense, a gente sabe das dificuldades que o Estado tem. Esse centro de monitoramento aqui é construído, sem dúvida alguma, com recurso advindo do Ministério Público, da Justiça, e administrado pelo CONSEG. A Prefeitura também teve o prazer de ajudar. Graças a Deus, a ajuda aqui vai ser transferida para o CDP. A gente fica muito feliz, agradecemos a Câmara de Vereador por ter aprovado o projeto, a gente ser parceiro nessa obra aqui. É de suma importância, nós tivemos com o deputado Valmir Moreto lá em Cuiabá, a gente teve o prazer de conhecer o centro de monitoramento de Cuiabá, onde nós temos as câmeras OCR, que é um sonho para cá, que são as câmeras inteligentes. Aquela câmera que puxa dados, que puxa placa, puxa tudo, realmente não é um sistema barato, mas estão trabalhando em Cuiabá para trazer as OCRs para cá, é o nosso sonho. Melhora muito, ajuda muito, sem dúvida alguma, ajuda a resolver e ajuda também a antecipar as abordagens e principalmente quando se há um assalto ou algo parecido e reconhecimento também de indivíduos, elementos e emeliantes. Muito importante, parabéns a todos, a gente está muito feliz de poder participar justamente da nossa gestão, está acontecendo tanta coisa como está acontecendo. Muito obrigado.